Salve, salve, caras youtubers, aqui é o Card Games, trazendo mais um vídeo pra vocês, né? Primeiro, eu preciso agradecer a Deus, que tá aqui nesse vídeo aqui, né? Agradeço a vocês, que é meu fã, né? Meus seguidores, né? Um dobro obrigado mesmo, agradecer minha coroa, né? Que faz parte da minha família, né? Meu cunhado também, agradecer minha avó, minha tia, né? Muito obrigado, minha mãe. E agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus. Deus é o nosso pé, né? Eu queria divulgar aí o meu canal aí, pra mim crescer aqui no meu YouTube, né? Crescer aqui no meu canal, que é aluquecer, pra me ter melhor de fã, né? Eu quero agradecer também o meu cunhado, né? Que vai dar um presente pra mim, no... Que no outro dia, né? No final do mês, vai dar um PS4 pra mim. Eu não quero PS4, eu não quero PS4, eu não quero aqui no ar, e nem PS5, tá bom? Irmão, todo obrigado mesmo aí, tá bom, galera? Eu quero agradecer sempre o meu cunhado, né? É nóis, se o meu cunhado tiver assistindo esse tipo de aí, um salve aí pra ele, né? Agradecer também o meu subinho, né? Meu subinho, né? É nóis, tamo junto. Agradecer também o meu subinho, né? A Deus, minha família, né? Meus seguidores, que eu amo eles também, né? De coração, muito obrigado mesmo, né? Muito obrigado, galera. É nóis, tamo junto. Mas não vai cair pra vocês. É nóis, tamo junto. Pra não saber a minha vida, tá bom? É nóis, tamo junto. É nóis, tamo junto.